Reconheci A Madonna ali parada no jardim Não resisti Perguntaram o que ela se abatiu E eu não sei falar inglês E ela não entende Uma palavra em português Eu só usei Eu só usei Eu só usei Euму E eu me sinto bem Porque eu puxei Eu me sinto bem Porque eu puxei Perguntei para o meu pai O que ela me disse? O que? Ela disse meu rapaz A só eu sei, a descei, a descei, a descei, a descei, a descei, a descei Ela feel good I feel good Because you put a pot on me I feel good Because you put a pot on me I feel good You know you put a pot on Beu la hu la song Make me feel strong Beu la hu la head Put fire on the way Beu la hu la song Make me feel strong Beu la hu la head Put fire on the way You know you put a pot on me You know you put a pot on me Because you put a pot on Yeah, 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 yeah